Para a IoT funcionar, não é só o dispositivo, não é só o hardware. Você tem toda uma camada de dados que precisa ser consumida e depois usada. Porque não adianta você colocar o dispositivo se você depois não usar os dados. O dispositivo só vai resolver um problema físico, mas o problema está na camada da informação. No final das contas é isso. Você usa a tecnologia para conectar, mas a informação é que ela gera o negócio. Então a nossa dica é buscar as parcerias com os grandes players para ser o braço deles para resolver esses problemas. Então assim, onde eles não atuam é onde você precisa estar. Vou dar um exemplo. Por exemplo, a Oracle tem ferramentas de BI, mas ela não faz dispositivos de IoT para conectar e coletar dados. Ela quer vender lá software. Então se você conseguir se apresentar, mostrar que você pode ser esse parceiro, desenvolver os dispositivos para os clientes dele, é onde a gente acha que pode ter muito negócio para quem está na camada do dispositivo, que é onde a gente está hoje. Nós não temos solução de BI, nós não temos plataforma de dashboards, mas a gente tem o que é a parte, vamos dizer, dos bastidores. A gente cria o dispositivo que vai ser usado para coletar o dado e que vai gerar informação.